Vivemos em um tempo em que os pregadores da Bíblia já não vivem mais para fazer o nome de Jesus ser exaltado. E sim, agora eles buscam intensamente pela própria fama para suprir o auto-ego. E usam das redes sociais como ferramentas para ganhar seguidores. O fato é que eles querem apenas status, querem ser grande entre os vários pregadores. E isso pode custar até a própria reputação. O que vamos mostrar requer muita atenção. E depois procure confirmar tudo na Bíblia antes de procurar uma igreja para congregar. Fala que Jesus é bom e o diabo não presta. O diabo é bom e o diabo não presta. Já que vivemos num tempo que muitos já não sabem que igreja procurar e nem mesmo o que fazer diante de tantas aberrações que vem. O fato é que vivemos uma batalha espiritual terrível. É o tempo dos falsos cristos dominar sobre todos, fazendo muitos se apostatar da verdadeira fé. É o cumprimento das profecias bíblicas em que muitos usariam o nome de Deus em vão. O ano de 2020 não foi fácil para o Brasil e para o mundo, que passamos pela crise provocada pela grave doença respiratória. E isso afetou diretamente tudo o que envolve aglomeração de pessoas. E as igrejas tiveram que fechar por ordem do governo. E agora, o que fazer para que os fiéis ouvissem os sermões de seus pastores? Foi aí que os religiosos aproveitaram para fazer as lives. E acredite, muita coisa grotesca aconteceu. E o diabo não gostou nada dessa nova forma de evangelizar e começou a atentar os religiosos que faziam live. Como essa ungida que mostrou ter o poder sobrenatural da revelação. Ela descobriu que via coisas que não estava vendo durante sua live. Veja isso. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, eu entro na Tua presença, Senhor. O Senhor vai abençoar cada um. E se Renan estiver aqui atrás, fazendo alguma coisa, o Senhor repreende esse diabo, esse inimigo que usa meu filho. Porque isso é coisa do demônio. Sai da frente, Satanão! Se nas igrejas era preciso esperar passar o coador para se ofertar, já com a tecnologia é diferente. A nova modernidade é o famoso Pix. Esse pastor, em sua live, resolveu fazer um apelo, tocando no coração dos internautas. Tudo, é claro, para que fizesse o Pix para ele. Vamos ver. Você vai entrar nesse propósito ou desmanche com 70 reais, você vai fazer 70 reais de depósito amanhã ou na terça, eu quero que você me ligue, se você não tá não adianta me ligar, vai me ligar pra quê? Pra falar de abobrinha? Pra falar o que? Da novela? Pra quer oração? Agora se você pede de qualquer lugar, o Emanuel, o Emanuel, vai ver se eu tô na esquina, cara, vai ver se eu tô na esquina, filho do capeta, é só falando assim, filho do diabo, sai da minha livre, praga ruim, filho do capeta, demoniado, tá fazendo o que aqui? Não ajuda, não faz piques, não faz nada e vem pra cá me fala, eu te devo alguma coisa? Ah, sai fora, pulga da mula de barão, quem que é a sua opinião, rapaz? A mão, a mão, a mão do satã é que vai pesar na tua cabeça, não é a mão de Deus não, é a mão do satanás, a mão do satã vai pesar na tua cabeça, se você não sair daqui em 3 minutos da minha livre, tu vai cagar durante 7 dias, vai cagar pré. Já esse outro foi mais esperto, ele pediu a oferta conforme a idade das pessoas. Você vai fazer uma oferta, pastor, eu tenho 15 anos, você vai ofertar 15 reais, pastor, eu tenho 30 anos, você vai ofertar 30 reais, pastor, eu tenho 25 anos, você vai ofertar 25 reais, você vai ofertar conforme a tua idade, de hominácia, porque a Bíblia diz que o jovem sacrificou no altar um animal que tinha a sua idade, Então você vai colocar no altar uma oferta da sua idade, deixa eu pensar, espera sentado, de hominácia, de hominácia, eu vou pegar o teu nome e eu vou fazer 7 dias, 7 montes diferentes. Vai trabalhar vagabundo, que vergonha cara, vai trabalhar? Se a maioria das vózinhas soubesse usar aparelho de celular, hein? Que que é de grana que esse ungido ia receber? Bom, mas deixa pra lá. Afinal, quem vai querer ver uma live em que o pastor faz isso? Bicho! Meu Deus! Aí, pessoal! Boa noite! Meu Deus, que pastor porco, né? Soltaram o vento ali em plena live? Sabemos que o evangelho de Jesus é para todas as idades, até mesmo para as crianças. Afinal, Jesus é o que mais gostou de criança. Mas, com a modernidade tomando conta da religião evangélica, hoje em dia até as crianças já não são mais aquelas bobinhas, elas fazem live também. Olha que milagre! Agora eu sou baterista. Beita, beita! Olha que Deus faz na vida da gente! Aquela criança! Eu não era nada, só era! Só era! Só era irmão da igreja também, né? Agora eu sou baterista. Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz em você e eu e todo mundo que vem àquela igreja, irmão! Você tem que andar aí pra balada! Você tem que andar aí na festa se você não vai pra igreja! Glória! Isso sim que podemos dizer que é um tapa na cara da sociedade. Veja a energia desse menino ao falar de Deus. Tu tem que aprender a ir pra igreja! O teu caminho é a igreja! A tua solução é a igreja, irmão! Oh, glória a Deus! Mas quando as crianças vão para a igreja, com a modernidade tomando conta, elas já não são mais inocentes, não! Nos cultos, elas estão bem mais ativas. E diz assim, estuda o menino, né? A menina, né? No caminho que dá pra andar. Até quando emerecer, não se desviará dele. Tô vindo! É, até a criança já duvida do Provérbios 22.6. Isso porque com os tempos de hoje, fica cada vez mais difícil de se permanecer sendo um cristão genuíno. O que sabemos é que estamos no tempo da nova geração de crentes modernos. O uso da mídia social faz com que, querendo ou não, acompanhamos as tendências do momento. Como a famosa dancinhas. Quem disse que crente não pode dançar, se mora não fizeram, pode dançar! Aqui vemos uma famosa pastora dançando e sensualizando. Mas isso não é nitidamente visível que ela está cometendo um grave pecado como pastora e serva de Deus que ela diz ser? E essas danças estão tomando conta dos altares e das igrejas também. Veja isso! E lembrando que essa é uma igreja adventista do sétimo dia lá na África. Chega de sensualidade na igreja! Agora veja essa dança bem mais sensual em cima de um altar de uma igreja americana. Que amiz dense! O pastor de igreja, você que não fala de saia curta É que você gosta de ver as pernas das irmãs Com o avanço da internet, os pastores aderiram também a esse meio digital para fazer suas pregações E até tem espaço para pastoras que já estão ganhando fama com suas pregações pra lá de estranhas Vamos ver Você gosta de Coca-Cola? Gosto Mas você sabe que faz mal? Sim E você continua tomando? Continuo Eu gosto Como vemos, essa pastora Tim usa um exemplo bem prático Para fazer com que os fiéis entendem o propósito do Senhor Por que a Coca não fica brigando com a Dolly? Oi pessoal, sou o Dolly, sou o amiguinho Essa é a famosinha Vitória Souza É a pastora da nova geração que descobriu uma nova forma de pregar e impactar as pessoas Ela deixou a Bíblia de lado e agora usa iPhone E veja só no que vai dar Tenho dois iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O Onze Qual que você escolheria? Você tá surdo? Tá com vida aonde? Você O Onze Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais de presença Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone Pro Onze nascer, primeiro teve que ser o XR Peraí, deixa eu ver se entendi Mas para o XR ter que nascer, antes não veio o Nokia tijolão? Pegou a visão? Ei, antes de nascer o Onze foi o XR irmão Errou E aí, pegou a visão? Aliás, essa pastora Tim, ela sempre usa um iPhone para fazer analogia a algo O objetivo é impactar mesmo Se eu fazer isso aqui na sua cara, vai te incomodar? Vai Por quê? Porque a luz tá muito? Muito forte Descobri o Brasil Descobri o Brasil Tá muito? Forte Vai te incomodar? Sim Só incomoda quem tá brilhando Só incomoda quando a luz é forte Eu tô cego Tô cego dos olhos Se eu ligar ele, com essa iluminação vai te incomodar? Não E o que sabemos é que essa Vitória Souza, ela é muito fã mesmo de celular Não é à toa que ficou conhecida como a pastora do iPhone E é com o celular que ela usa para ter suas revelações divinas Isso porque ela, muito esperta, não perde tempo e dá uma olhadinha ali nos nomes das pessoas e em seguida veja o que acontece Você tem crédito? Tem como ligar? Então liga pra ela agora que eu tenho uma revelação pra ela Camila, uma moreninha Vamos ligar pra uma dica dela Não, peraí Só que eu preciso falar pra ela que Deus precisa tocar no Alessandro Ah, ela também usa de copos para fazer uma grande lição aos seus ouvintes Veja essa doideira Bom, na minha opinião, escolheria o maior no quesito de matar a sede E sobre o copo de plástico, é claro que também não é resistente Se falamos só de pastores, por que não falarmos também de padres? E ainda por cima, sobre o mais famoso de todos, o padre Marcelo Rossi O que sabemos é que ele passou por uma situação difícil em sua vida Ao ponto de vermos ele pele e osso Mas o religioso deu a volta por cima Ele passou a treinar bastante e hoje virou esse monstro da musculação Será que ele fez isso para que quando for empurrado por uma endemonhada Ele já enfrenta o satanás no braço mesmo? Se você não sabe, ele já recebeu o empurrão de um espírito de porco E quase foi para a terra dos pés juntos Parabéns Mas se um padre não pode fazer isso Que é enfrentar o cão no braço por ser católico Já os evangélicos são mais corajosos Como essa mulher que ao perceber que havia um espírito maligno tentando entrar em sua casa Ela resolveu enfrentar na paulada mesmo Isso mesmo Nada de oração não Foi na paulada mesmo Como foi que aconteceu tudo isso aqui dentro da sua residência? Você reagiu e ainda acabou dando uma paulada na cabeça do indivíduo? É isso? Era 12h30 por uma hora quando estava empurrando a porta Três vezes Abre essa porta caralho que eu te mato já O gato estava arrupiado já Quando eu peguei e levantei Quando eu abro a porta Quando eu levanto a porta está aberta já com a faca na mão Disse assim, me dê o que tu tem, senão eu te mato agora já Quando eu peguei o pau, lasquei na cabeça dele Que eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo Saúde, harmonia e felicidade Amém Você acabou se espantando com o grito do gato Foi do gato, que o gato começou Que ela dá um Agora chegou a vez de falarmos dos pastores Que pregam em uma língua, digamos, diferente São aqueles que tem um dom ou talento De falar as línguas dos anjos Tudo isso eu estou traduzindo É por sinal muito misteriosa E difícil de entender Que necessita de interpretação mesmo Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Seus falam e ninguém entende Tem aqueles também que falam E ao mesmo tempo assustam o satanás no grito O duro é ter que aguentar o susto Ao ouvir esse pastor Seus pastores conseguem ter admiração Por seus belos sermões e gritos Que dão no altar Por que não os instrumentistas também, né? Afinal, em uma igreja Há espaço para todos Porque tem alguns músicos Que também querem aproveitar esse momento E brilhar no púlpito Mas, infelizmente Há alguns que não mandam bem nos arranjos E daí o jeito é cantar uma música do mundão mesmo Agora vamos sair aqui do Brasil E conferir as versões feitas com músicas internacionais Meu brother O pior é que ficou massa E não podia faltar uma do rei do pop Thriller A música mais macabra de Michael Jackson E por que não cantar ela no púlpito de uma igreja? O que não foi problema para esses irmãos Que conseguiram adaptar o arranjo E por fim Saiu um bom louvor Confere aí Aqui tem coragem E que tal juntar duas músicas do rei do pop E tacar uma letra gospel por cima Aqui tem coragem É, com essa até o Michael se surpreendeu E revirou no túmulo E que tal ouvirmos um grupo famoso aqui no Brasil Que resolveu misturar músicas profanas em seu repertório Quem acompanhou essa live deles Realmente tiveram um choque Ao vê-los tocando músicas de baladas e cristã juntas Como se fossem tudo a mesma coisa É, prepara mesmo Porque com uma música dessa Com certeza vão receber muitas críticas Mas não vai pensando que os pastores concordam com isso Ah, mas não mesmo Principalmente os mais antigos Que já chegou até a avisar Que para cantar o hino em sua igreja Tem que ser do jeito que é Sem firula Pois louvar a Deus é algo sério Eu vou até dizer uma coisa aos cantores Hoje à noite aqui, viu Eu não gosto que os irmãos Fiquem esmerilando o hino, não Não esmerilha o hino, não Canta o hino normal como ele é Tá certo? Esmerilha Não precisa isso Hino é hino, hino é hino, hino é hino Você tá louvando a Jesus E não tá louvando a gente E mesmo com essa alerta do pastor Mesmo assim Aparece aqueles que querem mostrar seus talentos na voz E faz isso bem na igreja do pastor Deus Deus Vai operar Para aquele revestido do poder Que vem Não esmerilha o hino não Canta o hino normal como ele é Tá certo? Eu estou estranhando tanto mal E vou nas mães Aqueles que também nem cantar sabem Arriscam um esmerilhamento Mas é claro Bem longe do pastor, né Veja isso Jesus vem Eu sou 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 Só porque eles Sim, sim, eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Oh, mestre, mestre E depois de toda a igreja já ter se enchido do poder de Deus É hora de fazer o voto Mas com a modernidade de hoje se faz tudo via Pix Confere aí esse pastor Já fez já o Pix Faz o Pix, tá aqui Não existe voto fiado, pelo amor de Deus Amém, obrigado, meu amigo Pede em Deus, hein Amém, não existe voto fiado Se você for na igreja desse pastor Já sabe, né Não existe voto fiado Tem que pagar na hora Vai que esquece, né Eu fui numa igreja Ele levantou 30 pessoas pra abençoar a igreja Aí o pastor me ligou Gustavo O povo não deu Eu vi lá no altar Do fiado Não existe isso na mão Voto fiado Pegou, é agora Amém, não amém Amém Já esse outro pastor Prefere o método antigo mesmo E chama o dinheiro Dinheiro, venha Dinheiro, venha Venha pra mim Agora Vem Vem Você precisa chamar E vem E tá chegando É pichurucu Ó, meu Liga e desliga Ó, se eu te ligar Senão me telefona Dinheiro, venha Dinheiro, venha Do passinho do abençoado Do passinho Do passinho Do passinho do abençoado Manai, come here What? Manai, come here Manai, come here Manai, come here E para finalizar Não pode faltar A Santa Ceia do Senhor Isso mesmo Nessa igreja Está tudo pronto Só fazer a oração E se alimentar Do suco da uva E do pão sagrado Eu tô com fome Eu tô com fome É, meu amigo Minha amiga Espero que não tenham se sentido Ofendidos com o que mostramos Afinal, isso serve para Refletirmos com bom humor E que tenhamos forças Para podermos enfrentar Esse conturbado mundo gospel Que a cada dia mais Está se afundando Fico por aqui Deus abençoe você E até mais Deus abençoe você